Mais de um milhão de contribuintes já baixaram o programa do Imposto de Renda. Começa amanhã o recadastramento de aposentados e pensionistas da Administração Pública Federal. Chamadas de telefones fixos para móveis vão ficar mais baratas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Programa de valorização do profissional da atenção básica. Quase 4.500 novos médicos começam a trabalhar no Sistema Único de Saúde a partir do mês que vem. Avaliação de saúde para estudantes de escolas públicas. Diagnóstico de verminoses e ranceníase vai ser feito de forma precoce. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quem participou do ProUni deve ficar atento. A partir desta quinta-feira, os estudantes que estão na lista de espera começaram a ser convocados. Cabe ao aluno acompanhar a chamada diretamente com as instituições de ensino. O prazo de apresentação dos documentos e de matrícula vai até 5 de março. E a segunda convocação da lista de espera deve acontecer no dia 8 de março. Você tem celular? Provavelmente sim. Mas pode ser que já tenha ficado sem bateria ou sem sinal quando mais precisava, não é verdade? Quando isso acontece, a salvação pode estar na esquina. 917 mil orelhões espalhados por todo o país são uma opção para ligações a qualquer hora. Mara Kenup e Jorge Monforte foram conhecer uma comunidade onde o telefone público ajuda todo mundo, moradores e visitantes. No coração da capital do país, pessoas falam ao celular o tempo todo, dão notícias, passam recado, fecham negócios. A comunicação com o mundo cabe na palma da mão. Eu digo só mesmo para falar coisas importantes assim. Dou notícias, recebo notícias. Mas se na cidade é fácil, longe dela a situação é outra. Na comunidade Café Sem Troco, a 50 quilômetros de Brasília, falar ao celular é um sacrifício. É difícil conseguir uma ligação. Tem hora que não pega nada, só sinal de fumaça. A solução para a comunidade é esse telefone público instalado num restaurante na beira da estrada. O aparelho funciona a toda hora e o que é melhor, faz ligações para qualquer lugar. Hoje, até que está tranquilo, mas nos fins de semana, muita gente chega a andar até 5 quilômetros para vir aqui fazer uma ligação. Na comunidade, tem mais dois orelhões para atender os moradores. Em todo o país, são 917 mil aparelhos. No ano passado, 96% deles estavam em pleno funcionamento, resultado do plano de revitalização da telefonia de uso público. A gente fez um trabalho junto com todas as concessionárias de telefonia fixa no Brasil. E durante boa parte de 2011 e 2012, foram feitos investimentos, mudanças de procedimentos internos nas empresas. Levou essa situação de a gente, no final de 2012, ter mais de 90% da planta de orelhões em funcionamento. Esse é realmente um número bastante exitoso, principalmente considerando que os orelhões, em quase sua totalidade, ficam em locais disponíveis 24 horas e estão espalhados em todo o Brasil. Ter um orelhão funcionando e disponível para qualquer emergência por aqui é fundamental. Que o diga este vendedor, que não conseguiu ligar no celular e acabou fechando o negócio por meio do orelhão. A comunicação é melhor, porque aqui está muita falha. O celular quase não pega. Então a gente tem que socorrer em um lugar que está mais fácil, né? Foi aprovada hoje, durante reunião do Conselho Diretor da Anatel, uma proposta de redução nas tarifas das chamadas feitas de telefones fixos para telefones móveis. Os novos valores entrarão em vigor 30 dias depois da publicação dessa decisão no Diário Oficial. As concessionárias Brasil Telecom, Telefônica, CTBC Telecom, Sercontel e Embratel terão redução de 8,77% no valor das tarifas. A Telemar Norte, Leste e S.A. terá redução de 18,60%. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. E afastou a possibilidade de racionamento de energia no Brasil. Hoje, nós temos um parque térmico considerável que fica o ano inteiro paralisado, aguardando uma necessidade, um momento de emergência. No instante em que há esta necessidade, nós despachamos as térmicas para socorrer o sistema hídrico. Por outro lado, fizemos uma interligação completa de transmissão de energia. Nós temos 106 mil quilômetros de linhas de transmissão, coisa que poucos países do mundo possuem. Se faltou energia no Rio Grande do Sul, ela pode ir do extremo norte do país para atender o Rio Grande do Sul e assim por diante. Portanto, não haverá racionamento nem este ano e nem adiante. Começa amanhã o recadastramento de aposentados e pensionistas da Administração Pública Federal. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Luciana, também vão ser recadastrados os Anistiados Políticos Civis. Esse recadastramento que começa amanhã vai ser contínuo e aí os beneficiários devem procurar uma agência do Banco do Brasil, da Caixa ou do Banco de Brasília, o BRB, sempre no mês em que fazem aniversário. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Ana Lúcia Amorim de Brito, que é secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento. Bem, secretária, quem é que precisa fazer o recadastramento? Boa noite. Boa noite. Todos os servidores públicos aposentados, os pensionistas e também os anistiados políticos do Serviço Público Civil Federal. E o que é que eles devem levar para o Banco para fazer essa atualização de dados? Tem que levar um documento oficial com fotografia para se identificar e também o seu CPF. Por que existe a necessidade desse recadastramento, secretária? O recadastramento é importante para que nós mantenhamos o nosso cadastro atualizado, para que o servidor aposentado faça a prova de vida e que nós possamos garantir a integridade do pagamento do benefício. Aquele servidor, aquele aposentado, aquele pensionista que porventura não possa comparecer ao banco ou por algum impedimento de saúde, enfim, o que é que ele deve fazer? Como é que ele deve proceder? Bom, ele deve entrar em contato ou com a unidade de recursos humanos do seu órgão ou com um serviço 0800 que nós temos disponível e agendar uma visita técnica. Nós teremos um técnico disponível para ele fazer uma visita no endereço que ele indicar. Aquele servidor que por acaso deixe de fazer o recadastramento, aquele servidor aposentado ou pensionista que deixe de fazer o recadastramento, o que é que acontece com essa pessoa? Ele pode ter o seu benefício suspenso até que ele regularize a situação cadastral dele. Quer dizer, é muito importante então fazer? É muito importante, é obrigatório. Tá bem, então aqui agradeço a Ana Lúcia Morim de Brito, secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento. Luciana, mais de 6 mil agências do Banco do Brasil, da Caixa e do Banco de Brasília, o BRB, vão estar à disposição dos aposentados e pensionistas e anistiados para fazer esta atualização de dados. Luciana. Obrigada, Carandina. Você sabia que uma rede de monitoramento colhe informações de milhares de rios brasileiros? Os dados, como quantidade de água e de resíduos, são usados para projetos de irrigação, abastecimento e para o combate às cheias. O Ribeirão Pipiripal fica em Planatina de Goiás e ajuda no sustento dos agricultores da região. Ele é responsável pela água que rega as plantações e alimenta a criação de animais. E para acompanhar a situação do rio, uma estação hidrometeorológica monitora informações como o volume e a vazão de água, a quantidade de chuvas e de resíduos. A plataforma coleta dados que são utilizados para monitorar eventos como cheias ou estiagens. Nesta estação, as informações também são usadas para o controle do uso indevido da água ou além da quantidade permitida para este rio. Com essas informações que a gente tem aqui, a gente sabe se alguma pessoa está tirando mais água do que ela já pode tirar. Então, quando acontece isso, há uma fiscalização nos locais para saber se tem alguma bomba ligada nos locais onde estão instalados aqui. Como estas, são mais de 4 mil estações coordenadas pela Agência Nacional de Águas em todo o país. A rede monitora mais de 2 mil dos quase 13 mil rios brasileiros. Ela tem a função de coletar informações para a tomada de decisões ou então embasar projetos que usam os recursos hídricos. A grande importância desse conhecimento é você ter um resultado melhor em função dessas bases de dados. As informações sobre o monitoramento estão disponíveis no site do Sistema de Informações Hidrológicas. Médicos mais perto da população. O Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, PROVAB, selecionou quase 4.500 novos profissionais da saúde para atuarem em regiões mais pobres do país. Em troca, eles vão receber bolsa de estudo e se especializar em saúde da família. Levar atendimento de qualidade para a população nas cinco regiões do país. Para isso, 4.392 novos médicos foram selecionados na segunda edição do PROVAB. Eles vão atuar em 1.407 municípios, quase metade na região nordeste. Para incentivar os médicos a trabalhar nas regiões mais afastadas e pobres do país, além das periferias dos grandes centros urbanos, o Ministério da Saúde vai pagar uma bolsa de 8 mil reais por mês durante o período de um ano. Esses profissionais da área da saúde também vão ter outras duas vantagens. Poderão se especializar em saúde da família e ter pontos na hora de fazer a residência médica. Esse programa faz com que esse profissional médico, se ele ficar durante um ano, cumprindo o seu trabalho, atendendo bem a população, com supervisão feita pela universidade, na hora que ele for escolher uma especialidade médica, ele ganha pontos nessa prova. Não se faz saúde sem médico. E temos um profissional médico, de forma permanente, cumprindo horário, nas unidades mais pobres, nos bairros mais pobres e nos municípios do interior do país, com acompanhamento de universidades de formação, acreditamos que vai melhorar a qualidade do atendimento médico nessas regiões. 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira dependem do Sistema Único de Saúde. Este médico está pronto para os desafios. É uma busca, porque a gente vê as emergências dos hospitais públicos sempre lotadas e a grande maioria daria para ser resolvido nessas unidades básicas de saúde. Então, será uma facilidade que a população vai encontrar de um atendimento médico, de um acompanhamento a longo prazo, onde a gente vai estar conhecendo o paciente, a história do paciente, os fatores do meio da sociedade que vai interferir na saúde dele e a gente pode agir a longo prazo. Este ano, o Ministério da Saúde vai investir 35 milhões de reais nas bolsas do Provab. O trabalho dos médicos será supervisionado por universidades e hospitais de ensino credenciados pelo Ministério da Educação. Mais de 9 milhões de estudantes de escolas públicas, localizadas em 800 municípios brasileiros, vão receber a visita de agentes de saúde para identificar casos de verminoses e ranceníase. A ação começa no próximo dia 18 e vai até o dia 22 de março. O objetivo é aumentar o diagnóstico precoce e identificar onde essas doenças ainda são frequentes. A campanha prevê a distribuição nas escolas de medicamento contra verminoses a mais de 9 milhões de crianças entre 5 e 14 anos. O infectologista da Alcide Albuquerque explica que o remédio combate vários tipos de parasitas. Esse comprimido é um comprimido eficaz, ele é polivalente, ele pega uma série de vermes e pega uma série de vermes em vários momentos. As mães mais antigas devem lembrar que a gente, às vezes, tinha alguns remédios que se fazia dois ciclos. Então, fazia o remédio hoje e repetia daqui a uma semana, dez dias, que era para pegar o verme adulto hoje e o verme que crescia de novo. Então, esse remédio não tem esse problema. Ele mata não só o verme adulto, como também o ovo. Cidades onde há acúmulo de lixo e saneamento básico ineficaz são o foco da campanha. É o caso aqui da Estrutural, comunidade que fica a 15 quilômetros de Brasília. Segundo o Ministério da Saúde, o contato com o solo e a água contaminados é uma das principais formas de transmissão de verminoses entre as crianças. As verminoses, elas são muito comuns em crianças, principalmente crianças que vivem em condição sanitária inadequada. Porque a criança anda descalça, a criança brinca e pega na terra e depois leva a mão à boca. Edirlene Pereira tem nove filhos. É catadora de lixo e mora na Estrutural há seis anos. Ela já perdeu as contas de quantas vezes lidou com verminoses dentro de casa. Eles têm verme frequente, né? Faço tratamento, mas não dá. A minha bebezinha também, de dois anos, ela está com diarreia, adianta, adianta para cá, que ela melhorou a diarreia. Além das verminoses, a campanha também atua no combate à ranceníase. Entre os principais sintomas das verminoses estão anemia, perda de peso, dores abdominais, sangramentos e diarreia. O contágio se dá ao ingerir água ou alimentos contaminados, comer frutas, verduras ou legumes crus e mal lavados, andar descalço em lugares contaminados com fezes. Para prevenir, é preciso lavar as mãos com água e sabão, cortar as unhas, andar sempre calçado, beber água filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos antes de comê-los. Já os sintomas da ranceníase são manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele, diminuição da sensibilidade e dormência nos pés. A transmissão se dá pelo contato prolongado com alguém que tem a doença. O diagnóstico precoce é a principal forma de combater a doença. Além de tratar aquela criança, nós também vamos examinar a família dela, a vizinhança dela, buscando identificar outros casos e com isso a gente acelerar a redução da ranceníase ainda mais em nosso país. A partir de amanhã, começa o envio da declaração do imposto de renda. Desde a última segunda-feira, quando foi disponibilizado, o programa da Receita já foi baixado pela internet por mais de um milhão de contribuintes. Só no primeiro dia foram mais de 500 mil downloads. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 26 milhões de declarações, um recorde em relação aos anos anteriores. Você, cidadão que quer contribuir para o fortalecimento da cidadania, pode participar de uma consulta pública que se inicia nesta sexta-feira. A chamada é da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Esta consulta pública tem como objetivo a criação de um sistema que vai coordenar as diferentes políticas de promoção da igualdade racial existentes no país hoje. Quem vai dar mais detalhes sobre o sistema é Marcos William, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Boa noite, como que vai se dar essa efetivação das diferentes políticas de promoção da igualdade racial que existem hoje nos municípios, nos estados, no governo federal, mas muitas vezes não dialogam? Boa noite. O sistema se apresenta como uma forma de organização e de articulação para a implementação dessas políticas. Então é uma forma inovadora, ele foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial e agora está sendo formado exatamente para, com a sua implementação e implantação, possibilitar a potencialização dessas políticas. Experiências exitosas colocadas em prática no município podem ser desenvolvidas em outro a partir do sistema? Sim, isso é um ponto muito importante. O sistema traz o que nós chamamos de rede, Sinapir, e essa rede possibilita exatamente essa troca de experiências. Ele traz nesse documento que está sendo apresentado e colocado em consulta pública a estrutura, a composição, as formas de gestão e também essa rede Sinapir, que é para essa troca de experiências exitosas, especialmente entre os gestores que poderão acessar informações de determinado município e replicá-las no seu próprio município. Também estabelece que a gestão por essas políticas vai se dar no município, no estado, ali em loco. Isso. Um ponto fundamental desse sistema é exatamente focar na descentralização dessas políticas. E ao fazer isso, ele cria de forma inovadora algumas formas de gestão. São três formas de gestão apresentadas no documento e essas formas de gestão exigem para todas elas que se tenha conselho e, a depender da forma e da atuação do órgão de promoção da igualdade racial em âmbito local, o estado ou município que pleitear sua adesão ao sistema será classificado dentro de uma dessas gestões. Também poderão receber recursos do governo federal? Sim, exatamente. Os órgãos que, os estados e municípios que pleitearem a sua adesão ao sistema, eles terão prioridade no acesso a recursos públicos. Essa é a lógica. E a depender da gestão é que esses recursos serão direcionados aos estados. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Obrigada, Paulo. Entre 16 de janeiro e 5 de fevereiro, auditores fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 28 trabalhadores em condições análogas à escravidão, em fazendas do Mato Grosso, na fronteira com o Paraguai. Os trabalhadores foram retirados do local e foi providenciada a emissão de carteiras de trabalho para todo o grupo. Com isso, eles passam a ter direito de receber cada um o equivalente a um salário mínimo, referente ao seguro-desemprego. Relatório divulgado nesta quinta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, mostra que o consumo de combustível aumentou 6,1% em 2012. Foram quase 130 bilhões de litros consumidos. A elevação maior foi na venda da gasolina. O consumo de combustíveis no Brasil cresceu 6,1% de 2011 para 2012. Em todo o país, foram consumidos quase 130 bilhões de litros de combustíveis apenas no ano passado. O consumo de gasolina C, comum, usada nos veículos, chegou a 39,7 bilhões de litros, um aumento de 11,9% em relação aos 35,491 bilhões de litros relativos a 2011. Por outro lado, o etanol teve uma queda de 5,6% no consumo. Também houve crescimento de 0,5% no consumo do gás de petróleo, de 4,8% no querosene de aviação e de 7,1% no óleo combustível. E hoje é dia de cenas do Brasil, aqui na NBR. Tráfico de pessoas é um crime difícil de ser constatado e levado à justiça. Tomaram meu passaporte, eu pagava multa por tudo. As ações do governo federal, que integram o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, está em debate nos Cenas do Brasil. Ao vivo, nesta quinta, às 8h30 da noite, aqui na TV NBR. Você não pode perder. A presidenta Dilma Rousseff enviou hoje uma mensagem de respeito à decisão de renúncia do Papa Bento XVI. Hoje, ele deixou o comando da Igreja Católica. No texto, Dilma Rousseff lembra os gestos de apreço com que o Brasil foi lembrado, pelo agora Papa Emérito, nesses últimos anos. Para a presidenta, são marcos históricos no relacionamento entre a Santa Sé e o Brasil, a escolha de Aparecida do Norte para sediar a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em 2007, e a canonização do primeiro santo brasileiro, Dom Antônio Galvão de França. A presidenta destacou ainda a decisão de realizar a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, de 23 a 28 de julho deste ano. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro.